Eu não sei se vamos longe com mentira Não sei se vamos onde com mentira Afinal as pessoas mudam com o tempo E as tuas promessas foram com o vento Não eras assim, não sei como é que você mudou O que eu sentia por ti, aqui dentro nada mais sobrou Oh, você, você, não me conheceste assim E você, você, não me conheceste assim Me conheceste bonita e nem conseguiste me conquistar Primeira vez que me viste e tu nem conseguiste se aproximar Eu não era fera, eu não era fera Eu não era fera, eu não era fera Eu era linda por dentro e por fora Você procurava por mim toda hora Até pagavas, pagavas, crianças pra me chamar E tu juravas, juravas que não vai deixar de me amar Como é que hoje me deixas assim, assim Sinto que hoje tens nojo de mim, de mim Oh, oh, oh Eu tava bem na minha mão Oh, oh, oh Vou voltar na minha mão Me conheceste bonita e nem conseguiste me conquistar Primeira vez que me viste e tu nem conseguiste se aproximar Eu não era fera Eu não era fera Eu não era fera Me conheceste bonita e nem conseguiste me conquistar Primeira vez que me viste e tu nem conseguiste se aproximar Eu não era fera 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 Smile, drum, beat